Música Presidente da República, José Ramo Zorta, sei qual é a situação da minha Timor-Leste no assunto Mianmar, inclui a Ucrânia e a Assembleia Geral, Tinangné. Presidente da República, José Ramo Zorta, sei qual é a situação da minha Timor-Leste no assunto Mianmar e a Ucrânia. Claro, informa a comunidade internacional com a situação da Timor-Leste, que é dia, calmo, paz. Nós vimos que está um balão com a situação mundial, Sira-Karagrona, problemas muito com a Ucrânia. Nós vimos que aconteceu com a Mianmar e nós vimos que foi muito positivo. Eu vi a situação doméstica, Timor, que é mundo, conflito é ruim, mas Timor-Leste é calmo. Tiro horário, Presidente da República, José Ramo Zorta, sei qual é a participação da Assembleia Geral e Estados Unidos-America. NBCE arranca e relógio a Nulura, seguida por em setembro, Tinanem. Jimmy Fernandes, Jovelo da Costa, GEMEN. Jovelo da Costa, GEMEN.